17 dos 21 municípios da região de Londrina, no norte do Paraná, estão em dívida com repasse de verbas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Regional. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, o valor da dívida chega a R$ 2,7 milhões. Parte deste valor é arcado por Rolândia e outra por Londrina. O SAMU Regional começou a atender 21 cidades que compõem a região em 2012. Mesmo com o número expressivo de município, todas as ligações para o número 192 caem em uma central localizada em Londrina. Nos casos mais simples, as equipes da própria cidade realizam atendimento. Já em casos mais graves, uma ambulância avançada é enviada com o médico das bases de Londrina ou Rolândia. O custo mensal do serviço é de R$ 0,50 por habitante para cada um dos municípios. A Secretaria Municipal de Saúde não informa a lista de inadimplentes nem o valor devido por cada uma das cidades. De acordo com o Mohamed El Khadri, secretário de Saúde de Londrina, as negociações com os municípios já completou um ano. Algumas prefeituras alegam que não concordam com o valor, enquanto outras acabam dizendo que precisam de um prazo maior, alega o secretário. Apesar dos problemas com os repasses, o secretário de Saúde de Londrina descarta qualquer sanção aos municípios devedores. Apesar dos problemas com os repasses, o secretário de Saúde de Londrina descarta qualquer Accordingly,